Olá, meus caros. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no seu canal PHVox. George Soros. O nome que, ao ser mencionado, ativa as mais diversas emoções pelo mundo. Para uns, trata-se de um generoso filântropo que procura desenvolver um mundo melhor e mais justo. Para outros, trata-se de uma figura nefasta que tem por objetivo a subversão da sociedade e da política através de seus financiamentos. Eu sou Paulo Henrique Araújo e hoje vamos começar a entender quem é e qual o papel de George Soros na política. Este é o primeiro episódio de uma série semanal em três episódios que lançaremos aqui no PHVox. No episódio de hoje, teremos um panorama geral sobre Soros, suas origens e articulações de maneira ampla. No segundo episódio, entenderemos como foi criado o Partido das Sombras, seu principal instrumento na política americana. No terceiro episódio, a Open Society Foundation e sua forma de trabalhar. Então, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. É rápido, fácil e você não paga nada por isso. Além de receber novos conteúdos e estar sempre bem informado sobre o cenário internacional. Se você gosta do nosso trabalho, indique o canal para todos os seus amigos. Isso ajuda muito mais do que você imagina na continuidade e geração de mais conteúdos. E claro, fique até o final para conhecer a nossa frase-chave do vídeo de hoje. George Soros nasceu em 1930 na Hungria e vem de uma família judia apóstata. Durante a Segunda Guerra Mundial, sobreviveu como assistente de um funcionário fascista encarregado do confisco dos bens e propriedade dos judeus condenados à morte nas câmaras de gás. Depois da guerra, em 1952, mudou-se para Londres, onde começou a trabalhar no mercado financeiro e recebeu suas primeiras influências das ideias globalistas. Em 1956, mudou-se para os Estados Unidos, onde prosseguiu sua carreira no mercado financeiro. Já em 1973, lançou o Soros Fund, renomeado em 1979 para Quantum Fund. Decorridos quase 30 anos de vida nos Estados Unidos, George Soros conseguiu, em 1985, que sua empresa atingisse a marca de 1 bilhão de dólares de valor de mercado. Nessa época, ele deu uma declaração muito importante, abre aspas. Quando George Soros chegou aos Estados Unidos, trouxe diversas ideias anticapitalistas e anti-americanas na bagagem, além de uma forte convicção de que a sociedade precisa ser moldada de cima para baixo, ou seja, melhorada por meio de uma engenharia social. Chegou a declarar que ficaria na América somente o tempo suficiente para fazer dinheiro, porém ganhou mais do que esperava, gostou das benesses do país e, por fim, até se naturalizou americano. Começou a trabalhar suas, entre aspas, preocupações sociais em 1987, com investimentos superiores a 3 milhões de dólares, valor que, no ano de 1992, chegou a 3 bilhões em projetos sociais, fundações e grupos ativistas. Esse valor foi destinado, sobretudo, a organizações da Ásia e da Europa Ocidental que ajudaram a derrubar o regime comunista em vários países. Daí em diante, George Soros conseguiu fazer com que suas empresas de investimentos crescessem cada vez mais e até admite que, com a queda do comunismo naqueles países, ele tomava a frente para comprar toda a massa falida estatal do antigo regime, privatizando-a. George Soros é um revolucionário, não um comunista, como sempre é acusado. É preciso superar essa visão de que todo revolucionário é um comunista e de que a revolução se resume apenas à esquerda. Soros, tão pouco, é um contra-revolucionário, mas simplesmente não acredita no modelo marxista-leninista de revolução, o qual vê como uma brutal perda de tempo e dinheiro. Já declarou em entrevistas odiar o modelo da extinta União Soviética por julgá-lo ineficaz. É nesse contexto que entendemos por que ele trabalha para derrubar esses regimes e fazer dinheiro com a sua derrocada. Mas qual é a teoria de Soros? Uma das principais ideias de George Soros, também bastante complexa, é a sua teoria da reflexividade dos mercados financeiros, em que o investidor, basicamente, defende que a narrativa influencia na realidade e faz com que a narrativa se torne a própria realidade por sua influência. Por exemplo, se os investidores acreditam que os mercados são eficientes, essa crença mudará a forma como investem, o que, por sua vez, mudará a natureza dos mercados em que participam, embora não necessariamente os tornem mais eficientes. A reflexividade tem íntima ligação com a falibilidade, ou seja, em situações com participantes pensantes, as visões de mundo dos participantes nunca correspondem perfeitamente ao estado real das coisas. Agora, migre essa teoria para o campo de ação social e político e entenderemos muito das bases filosóficas e ideológicas da qual George Soros acredita que pode moldar a sociedade. O início de um sonho, em 1993, Soros criou a Open Society Institute, sediado em Nova York, empregado para injetar dinheiro em grupos ativistas com as mais variadas pautas, desde a legalização do aborto, a liberação das drogas, a abertura de fronteiras, o controle de armamentos e até mesmo o ativismo revolucionário do poder judiciário. Essas ideias começaram a soar como música para os ouvidos do Partido Democrata, levando à aproximação do empresário e agora filântropo com a família Clinton, que na época estava na Casa Branca. Não se sabe ao certo quando foi o seu primeiro contato, mas, em 1995, Soros concedeu uma entrevista ao programa The Charlie Rose Show na rede de TV PBS, em que declarou o seguinte, abre aspas, Eu tenho agora acesso à administração Clinton. Não há dúvidas sobre isso. Nós trabalhamos como equipe. Fecha aspas. Bom, meus caros, vocês se lembram do famigerado programa Obamacare? Antes de receber esse nome, chamava-se Hillary Care. Esse projeto entrou em discussão no governo americano entre 1995 e 1996. As propostas do projeto para a saúde pública eram muito semelhante às da Open Society. Nos círculos internos da Open Society, chamavam esse projeto de forma bastante peculiar, abre aspas, Projeto da Morte na América, fecha aspas. Publicamente, enfatizava-se um verniz de humanitarismo com a promessa de que o governo cuidaria da saúde de todos. No bojo da proposta, porém, havia a ideia de incorporar ao sistema de saúde governamental hospícios e tratamentos paliativos. No fundo, o que se desejava realmente era definir onde valeria a pena investir recursos. Se um paciente estivesse com altas probabilidades de morrer, ao invés de investir fortunas para tentar fazê-lo sobreviver, propunha-se a administração de tratamentos paliativos e a destinação da maior parte dos recursos para outras finalidades mais eficientes. Macabro? Sim, mas era essa a proposta do programa Hilary Care, trocando aqui em miúdos, meus caros, o utilitarismo da vida humana. Os valores investidos por Soros nessa empreitada foram astronômicos, nada menos que 45 milhões de dólares em campanhas e financiamentos de grupos voltados à aprovação do projeto, que, no entanto, fracassou. O projeto Hilary Care foi derrotado na opinião pública por causa de uma campanha publicitária relativamente barata para os padrões americanos, com um investimento de apenas 14 milhões de dólares em anúncios protagonizados pelo casal fictício Harry e Louise, que representava o típico casal americano. Nas peças publicitárias, eles apareciam conversando, preocupados com o que poderia acontecer caso o Hilary Care fosse aprovado. Esse fracasso marcou o momento da virada, crucial para o desenvolvimento do que viria a ser o Partido das Sombras. Abrindo um parênteses rápido no vídeo, nas eleições de 2020, o resultado foi amplamente contestado nas urnas e diversas alegações de discrepância surgiram principalmente pelo voto via Correios. Mas você sabe realmente o que aconteceu? Em parceria com meu amigo e correspondente internacional Ivan Kleber Fonseca, escrevemos e publicamos o livro Estados Unidos e o Partido das Sombras. Conheça os bastidores da polêmica eleição de Joe Biden com o panorama da história política dos Estados Unidos. O link está na descrição ou no QR Code na tela, com um desconto especial para você. Voltando ao tema, foi então que Soros teve uma epifania e entendeu o que precisava fazer. Identificou uma desenfreada liberdade de expressão na América, chegando à conclusão de que seria necessário mudar o sistema político para se ampliar o cerceamento da livre circulação das ideias. Viu que adiantava pouco gastar milhões em campanhas e lobbies políticos sem ter a garantia de que as ideias que propalavam estariam incorporadas na opinião pública. O meio de fazer isso foi encontrado num projeto de lei que estava em tramitação desde 1995 e se destinava a modificar o sistema de financiamento de campanhas eleitorais nos Estados Unidos. Soros devotou suas energias para que esse projeto ganhasse força e lhe fosse possível controlar sua forma final. Criou uma rede de influência que embarcava rádio, televisão e pesquisas universitárias, muitas das quais se provaram infundadas. E com isso fez parecer que a sociedade americana estava preocupadíssima com os métodos usados pelos partidos democrata e republicano para gerenciar os recursos destinados em suas campanhas. Acabando por levar essas preocupações da sociedade para dentro do Capitólio, exercendo pressão sobre os congressistas. O resultado foi a aprovação da lei McCain-Fengold. Seus proponentes foram os senadores John McCain, do Partido Republicano, e Russ Fengold, do Partido Democrata. O projeto foi promovido com o conhecido apelo emocional de dois partidos unidos pelo mesmo ideal, lutando por um mundo melhor, por uma política mais limpa, estruturada, sem os interesses do grande capital. Mas George Soros, olha só, investiu cerca de 12,6 milhões de dólares no aparato de manipulação da opinião pública a favor do projeto, inclusive financiando John McCain e o próprio Partido Republicano. É evidente que havia uma pegadinha embutida no projeto. A legislação proibia o financiamento de campanha indireto e não se podia mais, como pessoa física ou jurídica, investir quanto quisesse numa campanha apenas entregando valores aos partidos. E eram permitidas somente as contribuições diretas limitadas através de comitês de ação política, os PECs. Essas medidas levaram ao total esvaziamento dos cofres dos dois partidos e, logicamente, George Soros só precisaria escolher o lado em que iria operar, o Partido Democrata. Explico melhor. O doador de uma campanha precisa entregar o dinheiro especificamente para os PECs, ou para um grupo de engajamento político. Como o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, existe na lei a previsão de grupos não vinculados a um partido autorizados a fazer campanha para este ou aquele candidato, a incentivar as pessoas a saírem de casa para votar e, inclusive, criar meios para os eleitores comparecerem aos locais de votação. Nas eleições de 2020, por exemplo, houveram denúncias de que alguns desses grupos até preenchiam cédulas de votação. O ponto é, George Soros passou a financiar diversos desses grupos, totalizando 527 instituições que atuavam em vários meios e mecanismos do processo eleitoral americano. O estrago foi imenso. O dinheiro disponível para os partidos foi limitado e os tais grupos, por sua vez, devido ao poder financeiro, um poder obtido com o financiamento de George Soros, começaram a ter voz ativa nas pautas da política americana e a coagir adversários. É assim que se desenvolveu o embrião do Partido das Sombras. A dominação do Partido das Sombras se estende muito além do âmbito partidário. Tal como na aprovação da lei McKinsey-Fengold, a ação política se faz por meio de campanhas publicitárias e discussões na mídia. De início, é preciso criar na opinião pública a sensação de que uma pauta é mais importante do que qualquer outra, que precisa ser debatida porque representa o desejo da sociedade. A mídia trabalha com o financiamento das organizações de Soros para que uma ideia pareça hegemônica. Ao lado dela, diversos grupos de ação também financiados por Soros trabalham para disseminar essa mesma ideia no cotidiano do povo e silenciar os opositores, primeiro na espiral do silêncio e, em seguida, tolhendo sua liberdade de expressão. Cumpre-se assim o diagnóstico e o tratamento de Soros para a desenfreada liberdade de expressão vigente na América. O que pode ser dito ou não é definido segundo regras que nunca estão bem claras. A situação que vemos hoje surgiu 25 anos atrás, estruturada com método e objetivo. As opiniões que se afastam das pautas progressistas têm cada vez menos espaços, caracterizadas como notícias falsas, teoria da conspiração e negacionismo. A lei McCain-Fengold foi promulgada em novembro de 2002, reproduz a seguir um artigo publicado em 2014 no Washington Post por Robert K. Kellner, presidente na área de direita eleitoral da Conventon em Berlin, L.P. e Raymond L. La Raja, professor associado de ciência política da Universidade de Massachusetts. Abre aspas. McCain-Fengold iniciou a influência em nosso sistema político na direção dos extremos ideológicos. Durante séculos, os partidos políticos desempenharam um papel moderador. Como compõem uma ampla coalizão de interesses, os partidos tinham de agir como mediadores entre eleitores concorrentes, buscando posições intermediárias que lhes granjeassem máximo apoio. Tradicionalmente, usaram sua preponderância de recursos para impor disciplina aos extremistas que ameaçavam o ambiente amigável no partido. Mas a lei McCain-Fengold desviou o fluxo do dinheiro das doações indiretas aos partidos e o direcionou a grupos de interesse, muitos dos quais preferem concentrar sua atenção em questões altamente controversas, como aborto, controle de armas e ambientalismo. Estas não são necessariamente as questões que mais preocupam a maioria dos americanos, especialmente quando há uma situação econômica difícil, com os partidos batendo em retirada, será surpresa que nosso debate político nacional tenha assumido um tom mais extremo ou que cada vez menos moderados sejam eleitos? Fecha aspas. George Soros usou a seu favor pautas que representavam anseios da sociedade, impossibilitando assim futuras campanhas, como a de Harry e Louise. O projeto foi o ponto de partida para a criação do Partido das Sombras, como mencionei, e esse fluxo de desenvolvimento de ações culminou ali com a eleição de Barack Obama em 2008 e, posteriormente, Joe Biden em 2020, com Soros controlando através de influência e fluxo financeiro e diversas pautas nas administrações de ambos os presidentes. A forma de instrumentalização para se opor a iniciativas como Harry e Louise foram também a base para o sistema de enquadramento social na internet, o que acabou levando na instituição das agências de checagem, cunhagem da expressão fake news e a descredibilização sistemática de qualquer opositor como mentiroso e conspirador, utilizando para isso uma máquina de financiamento e agentes distribuídos em pontos-chave na sociedade. Mídia, organizadores de comunidades, think tanks, políticos e intelectuais acadêmicos tanto quanto orgânicos. Na próxima semana entenderemos como foi criada e como funciona a estrutura do Partido das Sombras, como através dele existe uma instrumentalização do Partido Democrata através da irrigação de financiamento e a organização de comunidades, estrutura criada por Saul Alinsky, repassada para Barack Obama e Hillary Clinton e difusa através das organizações financiadas por George Soros. A nossa frase-chave de hoje é Lord Valdemar. Escreva nos comentários que curtiremos com o coração aqui no YouTube. Assim saberemos quem assistiu até o final e você nos ajuda a engajar este conteúdo para atingir mais pessoas. Deixe sua opinião nos comentários. Curta este vídeo. Contamos com você para atingir a meta de pelo menos mil likes. PHVox, sempre a par dos acontecimentos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas